Senhor Presidente, senhores parlamentares aqui presentes, Bom, depois de assistir a tão nobre pronunciamento, só me resta realmente parabenizar o jornalista Nathanael Damasceno e o jornalista Rubem Berta, porque realmente trouxeram reflexões necessárias a essa casa e o depoimento anterior comprova isso. Eu queria falar, senhor Presidente, ainda sobre o relatório da Controladoria Geral da União, que foi publicada aí pela grande imprensa, colocando provas, enfim, um documento oficial, um documento com fé pública, um documento legal, que traz provas dentro de si, que um secretário do governo atual, do governador Sérgio Cabral, um secretário de saúde do governo atual, está, agora dito por um órgão público, está realmente envolvido na fraude que foi praticada contra o hospital de trauma ortopedia, o INTO, durante a sua obra, uma obra que foi feita pela Delta, foram trazidos nesse relatório provas do superfaturamento, Existem as assinaturas do secretário Sérgio Corte nos contratos fraudulentos que foram apresentados pela Controladoria Geral da União, e fora isso, milhares de outras denúncias por conta do enriquecimento incompatível com aquilo que ele recebe enquanto um médico, enquanto um secretário de saúde, enfim, a partir das relações, pelo menos públicas, que ele exerce aí na área econômica. Então, e apesar disso, apesar desse documento, o que se ouve é o silêncio, é o silêncio do Ministério Público que já foi acionado, é o silêncio da Comissão de Ética Pública, porque eu não sei se as pessoas lembram que naquele episódio, lá na Bahia, quando caiu o helicóptero, para apurar a queda do helicóptero, que inclusive levou à morte de algumas pessoas, durante o passeio do governador Sérgio Cabral e o senhor Cavendish da Delta, naquela época, em função daquilo, de um clamor popular, foi formada pelo próprio governo do Estado uma comissão de ética pública, e essa comissão de ética pública deveria fazer a fiscalização do comportamento moral, do comportamento ético, do governador, dos seus secretários, dos membros, que compõem aí o governo nas diferentes esferas. E o que, apesar das denúncias oficiais, existe um verdadeiro silêncio dessa comissão de ética pública. Nós vamos, nosso mandato está acionando a comissão de ética pública, talvez o silêncio tenha a ver com o fato dela não ter sido acionada ainda por ninguém, nós estamos, então, acionando a comissão de ética pública, para que, de posse do relatório da Controladoria Geral da União, se tome, ou pelo menos se chame o secretário, para prestar esclarecimento sobre o que está dito ali naquele relatório. E o silêncio maior, o silêncio mais ensurdecedor, na verdade, também é o silêncio do governador Sérgio Cabral. Porque, a despeito de tão relevante denúncia, o governador Sérgio Cabral age, mais uma vez, como um autista, e não viu nada, não sabe de nada, e não tem nada a dizer à opinião pública a respeito das denúncias agora oficiais quanto ao secretário de Saúde, Sérgio Cortes. E ninguém fala nada, sendo que, no nosso ordenamento jurídico, a omissão também é crime. Nesse caso, inclusive, é crime de responsabilidade. Parece que só quem fala, só quem fala em relação a esses episódios, são os movimentos sociais, só quem fala em relação a esses episódios são os artistas, existe um movimento aí, chamado o Reage Artista, existe aí o movimento dos índios, o pessoal da aldeia Maracanã, os operários do Comperge, os agricultores do Açul, os moradores da Vila Autódromo, os moradores do Caju, da Providência, pessoas que estão sendo tiradas das suas casas por esse projeto de cidade, que é um projeto de cidade, que quer limpar a cidade, dos movimentos, quer limpar dos pobres, quer pegar todos aqueles que estão fora do padrão estético, da cidade que eles querem vender, esses todos estão sendo limpos, todos estão sendo trancafiados em centros de tortura, de contenção química, administrados por milicianos, nós temos de tudo, nós temos vários movimentos, brigando na rua, os trabalhadores da saúde que recebem o piso de 157 reais, esses gritam, aqui hoje nas escadarias da casa, nós temos ali um conjunto de trabalhadores do Degas, e trabalhadores da área da segurança pública, que estiveram aqui na semana passada, estão em Brasília hoje, os bombeiros pela anistia, os PMs pela anistia, quer dizer, existe uma grita geral no estado do Rio de Janeiro, existe uma grita de movimentos sociais, existe uma grita de trabalhadores, existe uma grita das pessoas que nesse momento estão perdendo as suas vidas dentro dos hospitais públicos, hospitais esses administrados pelo então secretário Dom Raton, pelo secretário de saúde, senhor Sérgio Cortes, todos gritam, todos reclamam, todos denunciam, menos aqueles que deveriam realmente estar fazendo alguma coisa, aqueles que realmente deveriam estar tomando atitudes para evitar que essas coisas continuem acontecendo, esses não, esses são sócios, são sócios, são amigos, são parte da mesma camarilha, são parte da mesma quadrilha, são parte do mesmo conluio, são parte da mesma confraria, são parte daqueles que através da força das instituições, através da força do legislativo, da força do judiciário, da força dos órgãos controladores e fiscalizadores que não estão controlando, que não estão fiscalizando nada, esses gritam e não tem nenhuma resposta desses órgãos. Então, nesse momento, eu estou aqui para dar um pouco mais de visibilidade a esses gritos, dizer o seguinte, como é isso? Como é isso? Nós acabamos de ouvir aqui um depoimento de um deputado, que é um deputado da base do governo, é um deputado que vem aqui, ele mesmo, na sua defesa, se é que é possível a defesa, mas na sua defesa, mostra os problemas que existem dentro da própria base do governo, e aqui, na verdade, os culpados dessa situação toda que nós estamos vivendo nesse estado, são quem? São aquelas, as pessoas que, na verdade, são vitimadas por esse sistema, as pessoas que estão sendo vitimadas por essa corrupção, por essa fraude, por essa omissão, por esse debate que se tenta estabelecer nesse estado, onde, de um lado, para a cidade dos grandes negócios, para a cidade dos grandes empreendimentos, tudo, 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 e do outro lado, para aqueles que deveriam ser os portadores de direitos dessa cidade, aqueles que constroem a riqueza dessa cidade, para esses nada. Então, muitas vezes, nós sabemos que, como é que se chama? É malhar no molhado, malhar no molhado, mas nós vamos continuar aqui, malhando no molhado, malhando no molhado, até porque nós temos experiência, de outros momentos, outros governos, outras secretarias, e, num determinado momento, essas coisas todas, dependendo da força, da mobilização, da pressão popular, dependendo de pessoas sérias, mesmo dentro do parlamento, essas questões podem sair dessa situação de omissão, sair dessa invisibilidade, realmente, ser transformadas em questões que possam realmente ser apuradas, que possam promover mudanças, que possam colocar essas pessoas na cadeia, enfim, que possam garantir que o povo desse estado, possa ter outros governantes, que o povo desse estado, possa ter outros secretários, particularmente na área da saúde, que não merece continuar sendo administrada pelo secretário Sérgio Cortes. Então, me somo aqui, nesse desabafo, mais do que um discurso, é um desabafo, eu me somo aqui nesse desabafo, aos trabalhadores, por exemplo, que estão chamando uma mobilização, agora no dia 27, aqui no Palácio Guanabara, para fazer um questionamento ao governador, em relação ao secretário de saúde, eu me somo aos sindicatos, me somo aos movimentos sociais, me somo à juventude, me somo a todos aqueles que querem, através de uma petição pública na internet, a saída desse secretário de saúde, e fui trabalhando nesse sentido, trabalhando junto com essa percepção, é que hoje também apresentei, a comissão de saúde da casa, que realizou uma reunião, um requerimento solicitando, a formação, enfim, de audiências públicas, onde a casa investigue, as denúncias apresentadas pela CGU, quanto ao secretário de estado de saúde, que a casa fiscalize, os contratos celebrados, entre o estado, e as organizações sociais, fiz também o pedido, de uma avaliação, sobre a nova estratégia de governo, na assistência à saúde dos pacientes renais crônicos, pedi o acompanhamento nos municípios, da regulamentação dos agentes comunitários de saúde, pedi-mos também uma audiência pública, para discutir a situação do SAMU, aqui no estado do Rio de Janeiro, e afirmo que por trás, de todas essas questões, levantadas na comissão de saúde, tem o dedo fraudulento, do secretário de saúde, Sérgio Corcho. Se nós formos investigar, se a comissão de saúde dessa casa, se essa casa quiser ter uma postura, diferente da postura que está tendo o governador Sérgio Cabral, diferente da postura da comissão de ética pública, diferente da postura daqueles que deveriam fiscalizar, e não estão fazendo, e quiser realmente olhar, quais são as relações que existem por trás, de cada um desses pontos, vai ver que aqui existem fraudes, que aqui existem desvios, que aqui existe corrupção, e que aqui existe o dedo do atual secretário de saúde. Só que é impressionante, estamos aqui no parlamento, na tribuna, daqui a pouco vai começar a nossa ordem do dia, e o máximo que a gente consegue fazer aqui nesse momento, é a denúncia. Então, já que é o máximo, faço o máximo, faço a minha parte. Apresentei a comissão, e vou apresentar também a presidência da casa, inclusive, existem uma série de sindicatos, que no dia 27, senhor presidente, aproveito que o senhor está aí, já encerrando. Encerramos o tempo do expediente inicial.